Música Antes de começar o grande espetáculo, emoção e euforia. Eu espero conseguir o máximo de aplausos possível. Eu espero que saia tudo bem com a gente. Está muito acelerado, espero que seja uma coisa assim, que dê para todo o público ficar emocionado com a história. Hora de ajustar os últimos detalhes, o figurino, a coreografia. Tudo perfeito para o momento mais esperado da noite. Mais de 400 alunos da rede pública de ensino, divididos entre atores, cantores e dançarinos, entram em cena para apresentar o herói e a armadura. A gente chama esse espetáculo de multidisciplinar, porque aqui tem dança, circo, teatro, artes plásticas e a música dividida em percussão, canto e harmonia. Porém, no Valores de Minas, os jovens, no ensino da arte, ele é dado, o início do aprendizado, os jovens fazem absolutamente tudo. A peça é baseada na mitologia universal. Um herói que, para se libertar de suas armaduras, precisa vencer os monstros e os labirintos dos sete pecados capitais. A verdade é que estamos todos tendo algum tipo de armadura. É chegada a hora de você aceitar que a sua armadura passa a ser você e para se ter livre dela. Você precisa, antes de mais nada, querer ser livre. Plateia lotada por um público distinto que veio homenagear os atores e aplaudir o projeto Valores de Minas. Eu achei o espetáculo maravilhoso. Esse é um trabalho, é um projeto que tem de cada vez mais ganhar incentivo do governo porque transforma efetivamente a vida desses meninos. É maravilhoso esse projeto. Eu acho que toda essa descentralização, sabe, da arte de captar a gente também da periferia, aumentar o acesso, facilitar o acesso, porque além do caráter social também, valoriza a pessoa também. É uma deliciosa sensação.